Alô amigos, aqui que ainda fala é o Paulo Cesar Barros. Tô aqui com o nosso querido Fabiano Cavalcante, nosso grande brother de muito tempo. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui no programa dele falando com vocês. Vou colocar contra a parede. Não sei se você pode responder, se você quer responder. A gente teve uma certa convivência com o Getúlio Cortes, trouxemos ele a Fortaleza e tudo mais. Ele me contou várias histórias. Ele me contou a história do Tempo Vai Apagar. É uma letra que tem a assinatura dele sua. Tem uma história que você pode contar sobre essa música? Diz que o Renato ficou aborrecido com essa música. Como é que foi isso? Não, cara. Foi um engano que aconteceu aí. Se alguém aqui compõe sabe o que eu vou falar, é a pura verdade. Quando você compõe uma música, mesmo sem letra ainda, mesmo sem letra, você compõe. E aquela melodia já se fica na cabeça da pessoa que tá ouvindo. E se você vai compor uma hora, você pega uma melodia e vai vindo aquela melodia, você pensa que tá fazendo, mas de repente ficou no subconsciente. Você ouviu de alguém aquela melodia. E você pensa, inocentemente, pensa que tá fazendo. Na verdade, não. É que você ouviu de alguém e tal. Não é que tenha intenção de plágio. Não é que tenha intenção. Isso aconteceu já comigo também. Eu tô aí, tô compondo, tô empolgado com uma linha melódica e de repente alguém fala, cara, tá parecendo com tal, tal, tal. E eu falo, ih, é. É verdade. Peraí, deixa eu fugir daqui. Tá, acontece, né? Bom, então o que aconteceu exatamente foi o seguinte. Eu compus uma música que eu nem me lembro mais como foi essa música. E tava sem letra ainda e eu mostrei pro meu irmão e tal, mostrei pra outras pessoas, não só pra ele. O que você acha dessa música aqui e tal? Leva isso pra frente ou não e tal? Leva isso pra frente. Ah, pô, legal a música e tal. E aí, Luizinho, eu tô ficando de costa pra você aqui um pouco, mas... Aí o que acontece? Eu fiz essa melodia, mas não tinha feito a letra ainda. E nessa semana, sei lá, na semana seguinte, eu tava no estúdio gravando o disco do Jerry Adriani. Era o disco do Jerry. Nós, eu, o Renato, todo mundo tava gravando o disco do Jerry, né? E o Jerry tinha mania de ir fazendo voz guia, de ir fazendo voz guia de música. Cada música vinha, ele cantava junto com o da gente e tal. Mas também, aí a parte da orquestra dali, a parte daqui e tal. Acabou uma música, veio outra e tal. De repente o Jerry tava... Eu, a partida daquilo, comecei a tocar tal música, o Jerry começou a cantar tal música. E era tal melodia. Que eu tinha feito. Mas ele tava cantando com letra já e tal. Aí eu falei, ué, essa melodia aqui, essa melodia, acho que aquela é minha que eu fiz e tal. Semana passada, semana retrasada. Que coincidência, tem igualzinha, do começo ao fim. Aí gravamos e tal, gravamos. Aí eu cheguei pro Jerry e falei, Jerry, de quem é essa música? Pô, é do Renato. Eu falei, já sei o que aconteceu. Falei, pô, eu mostrei pra ele e a melodia ficou no subconsciente dele, pô. Lógico, é natural, como já ficou no meu também. Aí eu vim comentar com ele, pô, rapaz, Renato, cara, que essa melodia é aquela que eu te mostrei lá, aquela mamãe e tal. Ele falou, incessa, é mesmo, cara? Eu falei, é. Pô, já tá com letra, a letra tá até bonita, pô. A minha tava sem letra ainda. Ela tava, ele falou, rapaz, eu falei, mas tudo bem. Você já editou? Ele falou, pior que eu já editei. Peguei uma grana. Ele falou, pô, você sabe, mas não tem problema, não. Eu tô com uma música aí com o Getúlio, Getúlio Cortes, que talvez o Roberto grave. Talvez o Roberto grave. E se gravar, bicho, fica, pra pagar isso, fica tudo e o Getúlio. Eu falei, pô, tudo bem. Só porque deu sorte foi eu, porque a música que ele fez foi uma obra-prima, né? E a que eu fiz eu nem lembro. É a que eu fiz eu não lembro. É todo dia que a gente encontra você pra poder a gente conversar. Então, vou te explorar aqui. Voltando pro Roberto Carlos. Nada vai me convencer. Qual a história dessa música? Tem uma história antes ou foi só inspiração? Não, não tem. Bom, pode ser que tenha. O negócio é o seguinte. O Roberto, essa fase, é uma fase de uma influência muito negra, né? De soul music e tal. E aí o Roberto tava doido pra começar a gravar essa coisa do negro e tal. O soul music e tal. Aliás, é o meu forte, né? Musicalmente, o meu forte é esse e tal. Então, o que acontece? É o soul music e tal. A rhythm and blues, né? De modo geral, a música negra. Eu vou me estender muito se eu tiver que explicar por que que é essa coisa. Mas é o baixo. Sim, onde é o baixo? É, mas é, é, é. Então, o que acontece? Aí eu fiz esse soul, que é uma maneira de um soul music e no mesmo disco saiu aquele soul do Tim. Como é o nome dela? Não vou ficar. Não vou ficar. Não vou ficar, não. Então, e que inclusive o arranjo é meu. Ah, é? É, é. É, arranjo é meu. Com baixo pra cheque e tal. Mas na verdade, quem deu a ideia toda do arranjo e tal, tanto da minha quanto da do Tim. De volta com o Coletiva, hoje é entrevistando o baixista, cantor e compositor Paulo César Barros. Paulo, queria nos agora exibir um trechinho de uma preciosidade que o Fabiano nos trouxe aqui hoje, que acho que é uma surpresa. A gente mostrou um pouquinho no intervalo. O Fabiano quer me matar do coração. Vamos ver se você lembra aí. Vamos ver se você lembra. Vamos lá. Acorda o VT aí pra gente ver. Tá faltando o áudio aí, né? Eu passo, senhor Paulo César Maza. No ritmo, na bateria e na tumbadora, senhores, Norival Martez e Detércangelo... Você lembra disso, Paulo? Lembro perfeitamente. Como se fosse agora, cara. RC-7, né? RC-7. Além do horizonte, senhor. Esse baixo eu comprei pra ele, pro Roberto. Esse baixo eu comprei pra ele. É um jazz bass, o Feiro é 7... Não, jazz bass. É 7... 7... 7-5. 7-5. Paulo, você fala que você é muito exigente trabalhar com o Roberto Carlos, que dizem que é muito exigente, dois chatos no estúdio, dá certo? E no palco também? Não, dá certo, bicho. Dá certo. Vou te falar um pouquinho, Fabiano. Ele sabe o que é, cara. Ele sabe o que é. E eu vou contar uma coisa curiosa. Isso em Nova York aconteceu, Luiz. Em Nova York, a gente tava gravando o disco dele e tal. E quem não conhece, por exemplo, Vincent Bell, Mr. Sir Vincent Bell, né? E o Vini, então, chegou pra mim, uma hora que o Roberto tava na técnica, o Vini chegou do meu lado, assim, com o João Alonso, assim, e ele falou, César, eu falei, o que é, esse rapaz... O rapaz era o Roberto Carlos. Roberto, Roberto. Esse rapaz é chato, assim, lá no Brasil? Eu falei, não, Vini, claro que não. Ele é um pouco mais do que aquele. Mas o Roberto não é chato. Ele sabe o que que é. É impressionante. Ele sabe o que que é. Já sabia desde o início da carreira onde ele queria chegar. Eu sei porque peguei toda a trajetória. Eu tinha 13 anos de idade, quando a gente já era amigo, né? Eu e ele. O Roberto ainda nem tinha carro ainda, né? Nem garoto também. O Roberto já tinha 18 anos pra ele pedir dirigir, já tinha carteira e tal. Eu tinha 14 anos de idade. E a gente já era a turminha da gente e tal. Então, eu, eu, lembrando de toda a trajetória, de tudo que aconteceu, ele já sabia o que queria, onde ele queria chegar desde aquela época. Ele já sabia como chegar, como fazer pra chegar. Exatamente no aspecto musical que você se refere? Geral. Geral. Estratégico, né? A estratégia pra chegar onde ele queria chegar. Ele tinha bolado, ele sabia passo a passo, ele sabia tudo. Ele sabia. Até hoje, o RC7, né? Essa banda que você integrou, é considerado a fase áurea do Roberto. É a melhor fase. Você concorda com isso? Apesar, tirando o teu lado de modéstia, mas foi o melhor período do Roberto como cantor, como músico, no palco? Eu acho que como cantor é imbatível. Ele foi sempre bom. O Roberto sempre foi maravilhoso como cantor. Eu acho que existe uma coisa que a gente tem que explicar, às vezes, muito legal. Essa concepção de ser bom cantor, né? Existe o lado da técnica, do tamanho de voz e tal, porque aí a gente pode citar o exemplo do Agnaldo Raiol, aquele vozeiraço, o tamanho de voz está maravilhoso e tal, tudo certo. E existe o cara intérprete, que às vezes tem uma voz pequena, mas é um baita de um intérprete, que é o que, na verdade, é onde passa a história, né? Quem passa é a intérprete, é a intérprete, é a intérprete, é a intérprete, é a intérprete. E o Roberto tem essa coisa maravilhosa dele, de interpretar maravilhosamente. Mas o Roberto não é um grande cantor, ele é um ótimo intérprete. Não, para mim ele é um grande cantor. Acho que cantor é a concepção de um modo geral. É o camarada que canta afinado, canta afinado, independente de ter voz grande ou pequena. Mas é um camarada extremamente afinado e verdadeiramente intérprete. Isso, para mim, é um cantor. Agora, com essa proximidade... Passar a emoção, passar a história. Com essa proximidade toda com o Roberto, você também vê algum equívoco na carreira dele, algum momento menos produtivo? Aí o outro lado dessa pergunta do Luciano. Tem momentos em que você, enfim, se estivesse ali do lado, faria uma crítica, daria um toque, um conselho ali? Tem momentos em que você vê que ele não seguiu produzindo de modo tão interessante? Tem, tem. Ali eu já falei isso para ele uma vez. Que ele, o Roberto, tá, é maravilhoso, é um mito, é incontestável, tá, tá. Mas eu acho que em determinados momentos ele se perde quando ele se dedica apenas a um tipo de música e esquece o outro que fez com que ele chegasse a ser o Roberto Carlos também e tal. Por quê? O público que era garoto com ele, o público também está aí com a mesma idade dele e querendo, de repente, ouvir aquilo que ele curtia. Então, aquele Roberto mais jocoso, né, aquele Roberto mais brincalhão, daquela letra... Que era o que vai tudo para o inferno. É, ou do brincalhão, tá, essa coisa, Roberto, para um... Do rockinho, aquele rock gostoso, da coisa mais maliciosa e brincalhona e tal. Isso ele deixou um pouco de lado. E é o... Essa garota, papo filme... Eu estou falando, dando exemplo, ou então o ladrão, pega o ladrão, que é do Getúlio e tal, aquele negócio. Mas esse tipo de letra, esse tipo de coisa mais brincalhona, que era o molecão, né, aquele cara... A situação do dia a dia... Porque uma coisa é pesada, você pode... Todo mundo envelhece, todo mundo vai ficar... Mas esse espírito jovem... É a essência, né? Essa essência você não pode perder na tua vida, né? Você não perdeu, né? E eu graças a Deus não, bicho, eu acho que não. Acho que eu não perdi, não. Mas então, mas eu falei, Roberto, você, cara, arrisca mais um pouco de uma música nova, mas com aquela letra, com aquela história mais brincalhona... Aquele clima, né? Aquele clima de brincalhão, faz uma coisa que as pessoas querem ouvir. O Erasmus nunca tem isso, né? O Erasmus ainda tem isso na carreira só. O Erasmus é mais o garoto, é mais o garotão. Paulo, deixa eu... Como é que é você gravar uma música e essa música fazer um sucesso? E você saber que errou uma nota musical e 30 anos depois você tem a possibilidade de acertar e o produtor não deixar você acertar essa música? Como é que você sabe disso, Leste? Como é que você sabe disso? Conta essa história pra gente. Foi, foi, foi. Foi o disco do Biafra, do Leão Ferido. Exatamente no Leão Ferido, da música Leão Ferido. Eu, nós fomos gravar aquele disco, né? Eu, Lincoln, aquela turminha nossa naquela época, eu, Lincoln, Olivetti, Paulinho e Braga, Robson Jorge e tal, quase todos já foram embora. Estamos eu e Lincoln ainda, graças a Deus aí e tal. Mas tudo bem. Arranjo do Lincoln e tal, tudo escrito e tal. Não tinha como inventar nada, já está tudo escrito e tal. Ok, chegou num determinado acorde dessa música do Leão Ferido, que tem um acorde que é uma nona menor, tem uma nona menor, e que eu faço uma frase usando exatamente uma nona maior. Então, há o choque, evidentemente há o choque, né? O que que acontece? Eu, eu, eu já falei isso comigo, assim, Lincoln, você mudou sem eu saber. Mas, assim, porque na verdade, quando eu dei aquela, aquela frase que fazia uma nona menor, que choque com a nona menor, é claro que no momento eu ia sentir que estava chocando a nona menor. Eu tenho a impressão do seguinte, que o Lincoln achou muito melhor fazer, depois de deu baixo de outra gravada, ele mudar o acorde com a nona menor e eu fiquei vendido que já está gravado com aquela frase com a nona menor ali e chocou. E quando o disco saiu, que fez sucesso pra caramba, né? O Leão Ferido, o Leão Ferido, o Leão Ferido, o Biafro e tal, aquela coisa. Cara, quando chegava nesse momento da frase, eu ficava torto ouvindo, assim, aquela nota que eu fiz, né? Eu ficava torto. Eu falei, meu, aquele me fez mal há anos, cara, né? Aí, um belo dia, eu tive um projeto da Poligrã, que era de regravar sucesso e tal. Vamos consertar isso daí. E veio o Leão Ferido, eu falei, ô, meu Deus do céu, que bom, vou consertar aquilo que foi feito, tá? Aí, o Julinho Teixeira, o Biafro e tal, assim, consertou o quê? Ela falou, não, aquela nota, ele falou assim, faz isso não, aquela frase marcou demais, mas marcou demais, mas tá errada. Então, assim, não mudou não, bicho. Eu falei, porra, quer dizer, não tem chance de mudar e não vou mudar de novo. E não mudamos, cara. E aí, Fabiano, vamos nessa. Vamos lá. Então, César, diga lá, Fabiano. Como é que você conheceu o Roberto Carlos? Eu conheci o Roberto em 1961. 61? 61, é, 61, a gente fazia show de circo. E a gente ocupava o Roberto em circo, os bicho ainda, aquele som que ninguém entendia nada, né, que ninguém entendia nada e tal. E a nossa amizade vem daí, né. Tanto que a vida discográfica do Roberto sou eu que gravei tudo, né. Desde o primeiro sucesso, foi o Splish Flash. Em 63, né, 63. Paulo, você acompanhou o Roberto na banda, você acompanhou o Roberto Carlos no estúdio, tem muitas histórias. Tem alguma que você possa contar aqui pra gente? Alguma coisa, assim, interessante, marcante, curiosa? Tem. Tem uma muito gozada. O Roberto temoso, rapaz. Uma vez em Nova York, né, na gravação do disco dele, o nosso hotel era, assim, duas quadras do estúdio da CBS. Aí eu tô vendo a hora, a gravação marcadora, duas horas da tarde, e nós estamos juntos no hotel. Foi, Roberto, vambora, bicho. Vai, a gravação começa duas horas. Peraí, César. Bicho, vambora, cara, que não tá no Brasil, não. Vamos lá, aqui tem hora certa e tal. Não, vai, não sei o que. Eu falei, aí eu falei, Roberto, seguinte, cara, a gente ia sempre a pé do hotel, essas duas quadras, né. Falei, bicho, você vai ficar aí, cara. Eu não vou chegar atrasado, não. Peraí, César, deixa eu ser chato, pô, sei o que. Vamos lá e dar. Não, assim, nós fomos juntos, mas chegamos quatro minutos atrasados, assim, atrasados. E quando nós chegamos na técnica, quando eu olho pra dentro do estúdio, tá lá um baixista no meu lugar, bicho, já sentado com instrumentos, já, e tudo certo, porque a IUNI lá é coisa séria, né, aquela IUNI. Aí eu falei, olha lá, bicho, olha o que eu te falei. Ele falou, não, mas tem que ser você. Eu falei, não, não, calma, Roberto. Eu falei, não, deixa o cara gravar essa música, se você quiser, depois eu refaço, mas deixa o cara gravar, não tira o cara lá, galera. Deixa o cara gravar, depois ele vai embora, eu vou e refaço aquela música que ele fez. Tudo bem, Zé, não, tem que ser você. E tá, cara, aí criou o caso. Até que o rapaz teve que sair mesmo, bicho, e ceder, eu tive que pensar, são no meu lugar. Então, depois virou um grande amigo meu. Não sei, não me lembro mais o nome dele, meu, Carter, não sei que Carter, que até brincar com ele. Você é, Jim Carter. Ele falou, não, Jim, não, Jim, ainda. Mas, essa foi uma coisa curiosa. Não, até que ser você, e foi mesmo, chato pra caralho. Ele falou, tem que ser, e foi eu mesmo, cara, não tinha jeito. Fabiano Cavalcante, você é um cara sensacional, cara. Obrigado, porra, obrigadaço pelo lance do negócio que você, do vídeo que você me mostrou também, coisa maravilhosa. E eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você, falando com esse público tão grande, e falando desse meu amigo, meu irmão, que é o Roberto Carlos, que essa amizade continua até hoje, e vai continuar o resto de nossas vidas e tal. Então, é um prazer estar aqui em Fortaleza, de novo. Não, não, não.